Nossa, mas o que é isso? Os dourcinhos puffs! Eles moram no bosque dos cem acres, onde algo novo sempre acontece. Surpresa! E todo dia é dia de festa. Você, urcinho puff, já é doce de natureza. Venha participar desta alegria. As novas aventuras do urcinho puff, no Clube Disney. A vida dele seria perfeita. Você é demais! Um amor, Mickey! Se não fosse por seus amigos. Olha aqui, quero uma carona! Não! Mas é claro que sem os seus amigos, não existiria diversão. Vamos lá! Vamos nos divertir! O Carmo Dombo da Disney, no Clube Disney. Conheça um lugar que é pura aventura. Onde as histórias são mágicas e os personagens inesquecíveis. Um mundo fantástico que você só vai encontrar no fundo do mar. E aí? A Pequena Sereia, o Clube Disney. O Hércules é um cara especial. Eu quero detalhes. Bonito, ágil, valente e forte. Às vezes, até demais. Seus dois devolhos. E como seu poderoso pai, ele sabe o que quer. Qual vai ser a minha? Hero! Não preciso do dia da carreira. Alguém tão importante merecia ter a sua própria série. Você gosta de ser um chefão? Hércules, no Clube Disney. Ele é uma estrela em todo o universo. Todos adoram o Buzz. A fama transformou os seus superpoderes em mito. Buzz Lightyear, patureiro espacial. Por favor, por favor, me diz que vocês pegaram essa. E a sua história é um sucesso. Estou rodando. Isso não tem preço. Mesmo com o seu arco inimigo tentando roubar a cena. O mal. Jamais. Buzz Lightyear, do Comando Estelar, no Clube Disney. Quebra-câmbio. Inimigos. Eu ainda vou pegar você e acabar com a sua raça nesta terra, cara. E ameaça. Mó. Se a proteção se manter, tantos humanos quanto os bestiais serão destruídos. São os passapentos preferidos deles. Vem com a paz, hein? Entendi. Homem-Aranha Ação Sem Limites. A seguir, no Clube Disney. Como seria o mundo se cada vez que alguém ficasse bravo, Acontece-se isso. Estou com o mundo se cada vez que alguém ficasse bravo. Sorte que só acontece com ele. O incrível Hulk. A seguir, no Clube Disney. Isso é arte-ataque. Isso é arte-ataque. Isso também é arte-ataque. Difícil. Difícil é não tentar. Arte-ataque. Criatividade com nome e sobrenome. A seguir, no Clube Disney.